Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Djokovic vence novo pupilo do seu e-treinador, e vai à terceira rodada de Roland Garros. Novak Djokovic viveu situação em comum nesta quarta-feira, em Paris. Pela primeira vez, o tenista sérvio enfrentou um pupilo do seu e-treinador, o eslovaco Marian Varda, ao lado de quem obteve a maior parte de suas grandes conquistas. O número um do mundo encarou e venceu com facilidade, o também eslovaco Alex Molkan por 3-7-0, com parciais de 6-2, 6-3 e 7-6, 7-4. Apesar do placar tranquilo, Djokovic admitiu desconforto por jogar contra seu e-treinador. Tenho muito respeito por Alex. Ele tem um jogo que se encaixa bem à superfície. Espero que seja a última vez que enfrento Marian Varda como técnico do meu oponente, declarou o líder do ranking. Djokovic foi treinador por Varda durante a maior parte de sua carreira. No breve período em que o técnico não fez parte de sua equipe, o sérvio caiu de produção e ficou longe dos grandes troféus. A recuperação no circuito veio justamente com o retorno da parceria, que enfim foi finalizada de vez em dezembro. Djokovic decidiu reduzir o tamanho de sua equipe, concentrando a função de técnico no croata Goran Ivanizevic. Nesta quarta, o favorito só encontrou dificuldade no último set, decidido no tiebreak. Antes de fechar o jogo em 2 horas e 16 minutos de duelo, ele obteve 4 quebras de saque, em 8 oportunidades, e perdeu o serviço por apenas uma vez. O sérvio terminou o duelo com 40 bolas vencedoras, contra 31 do eslovaco. E cometeu 19 erros não forçados, diante de 34 do adversário. Na terceira rodada, o líder do ranking vai enfrentar o esloveno Aljás Bedeni, que avançou ao superar o uruguaio Pablo Cuevas por 4, 6, 6, 4, 7, 6, 7, 5 e 6, 4. Bedeni é o atual centésimo nonagésimo quinto do mundo, mas já figurou no quadragésimo terceiro posto. Atual número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev teve mais dificuldade para avançar na chave. Ele precisou buscar uma bela virada sobre o argentino Sebastian Baez após sair perdendo por 2-7 a 0. Após 3 horas e 36 minutos, o favorito venceu por 3 a 2, com parciais de 2-6, 4, 6, 6-1, 6, 2 e 7, 5. Seu próximo adversário é o sérvio Filip Krajinovic, que derrotou o croata Borna Gojo em 4-7, 7-6, 7-5, 6-2, 5, 7-6, 1. No feminino, mais uma cabeça de chave se despediu. A romena Sorana Sistia, 26ª, caiu diante da americana Sloane Stivas por 3, 6, 6, 2 e 6-0. Já a canadense Leila N. Fernandes, 17ª, atual vice-campeã do US Open, superou a chefe de checa Katerina Sinyakova por 6, 3 e 6, 2. Covid-19 e o Grand Slam francês registrou seu primeiro caso de Covid-19. A tenista checa Marie Boscova abandonou após o teste positivo e desistiu antes mesmo de entrar em quadra para seu jogo válido pela segunda rodada da chave de simples. A belga Elise Mertens, 31ª cabeça de chave, avançou diretamente para a terceira rodada. Boscova não revelou se apresenta sintomas, mas disse nas redes sociais que, assim que começar a se sentir melhor, voltará para as quadras.